Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer um porta tesouras bem rapidinho de fazer, super fácil. Esse daqui não tem molde. Aqui no canal eu já tenho um vídeo ensinando a fazer um porta tesouras, mas ele é com molde. Ele é um pouquinho diferente desse aqui, tá bom? Mas a finalidade é a mesma, vai ficar quase o mesmo modelinho. Aí eu vou deixar o link pra vocês verem o outro, mas se vocês não quiserem fazer o outro com molde, faz esse daqui que ele é bem rapidinho, não precisa de molde, é só o recorte aqui do tecido e você já faz seu porta tesouras bem bonito. Eu vou fazendo esse tecidinho aqui, tá vendo? De costura, com kit de costura, maquininha, pra combinar aqui com esse organizador. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí gente, pra combinar aqui com esse organizador de parede que eu já fiz aqui no canal também. E aqui também eu coloco tesouras, tá vendo? Coloco tesoura, meu cortador, coloco aqui a minha régua, mas aí eu vou fazer esse porta tesoura pra combinar e vou deixar ele aqui do ladinho. Então me acompanhe aí pra você ver como é super fácil de fazer essa peça. Então vamos lá! E olha aí que legal! Como eu disse pra vocês, eu vou usar esse tecidinho aqui que eu achei coisa mais linda, né? Pra combinar aí com o organizador de parede. Esse daqui é o tricoline, tá? 100% algodão. Vai ser, é... Esse aqui vai ser a parte principal. E vou usar esse pozinho aqui preto, também o tricoline, tá bom? Os dois estão cortados na medida de 21 de largura por 28 de altura. E eu vou usar pra estruturar a entretela, tá bom? Quem quiser pode colocar feltro também. O outro que eu fiz, eu coloquei manta. Mas desse jeito aqui, você pode fazer assim, vai ficar bem legal. E aí esse daqui também o forro, na mesma medida, 21 por 28. E vou precisar também, ó, de uma faixinha, né? Pra gente fazer a alcinha. Esse meu aqui tá cortado na medida de 16 de altura por 5 de largura. Aí você dobra aqui no meio, ó. Pode vincar na mão mesmo, tá? Porque é o tricoline, ele vinca fácil, ó. Só afastar aqui pra vocês verem, né? Aí você dobra um lado pra dentro, o outro também. E dobra aqui, ó. Como um viézinho, tá vendo? E aí eu vou passar uma costura aqui fechando. Porque esse vai ser a alcinha que a gente vai colocar ali no nosso porta-tesoura. Eu vou fazer assim, ó, pra gente colocar ali, tá vendo? Se você quiser deixar ele menorzinho, não tem problema, ó. Pode fazer assim também. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer é fechar aqui essa faixinha. Vou dobrar dessa forma e eu vou colocar em uma dessas partes aqui, ó. Do cantinho, tá vendo? E vou passar uma costurinha. Aqui vocês reparem que tem que ficar do lado da estampa. Botar pra cima. Tá vendo que o meu aqui tem a estampa, tem direção, né? Então eu posso colocar o desse lado aqui, ó. Então ela vai ficar assim ou desse. Tá bom? Então vamos lá. Olha aí, costurada então a faixinha, né? Agora eu vou fazer assim, ó. Pra ser o ganchinho. Vou escolher aqui esse lado. Acho que vai ficar melhor, né, gente? Porque ele vai ficar um pouquinho de ladinho assim, ó. Com a estampa. Aí eu coloco aqui no cantinho. Olha, já costurado aqui, né? A alcinha. Venho aqui agora, olha, frente com frente. Dessa forma. Quem quiser pode alfinetar, né? Porque aí fica mais fácil. Olha aí. Alfinetei, alfinetei. Agora eu vou passar uma costura, pezinho de máquina em toda a volta. E vou deixar uma abertura aqui, ó. De uns quatro dedos, tá? Do lado aqui. Que dá pra gente, é, desvirar. Olha aí. Não esquece, tá, gente? De começar com retrocesso. Deixar o espacinho e terminar ali com retrocesso. Feita aí a costura. Agora eu vou tirar aqui os cantinhos, ó. Que facilita, né, gente? Pra... Na hora de desvirar. E agora pela aberturinha aqui, ó. A gente desvira. Cabinho do pincel, ó. Excelente, né? Pra gente empurrar aqui os cantinhos. Olha aí como ficou, gente. Tá vendo? Dessa forma. Agora eu vou lá passar no ferro, né? Pra deixar ele bem assentadinho aqui as costuras. Bem bonitinho. E aí eu já volto pra gente fazer as dobraduras. Passei no ferro. Deixei, né? Bem bonitinho assentadinho. Agora pra fechar a abertura que a gente fez aqui. Quem quiser pode fechar com um pontinho invisível. Que eu sempre falo pra vocês, né? Não tem problema. Ou passar uma costurinha aqui em toda a volta, tá? Pra gente fechar essa abertura aqui agora. Olha aí, gente. Já passei a costura aqui. Tá vendo que fica quadradinho, ó? Eu passei a costura desse jeitinho, ó. E seguindo aqui, tá bom? Agora essa estampa aqui eu quero que ela predomine. Se você quiser esse lado aqui predominando. Você começa por essa dobradura, tá? Eu vou começar por esse. Então eu vou pegar essa ponta aqui. Tá vendo? E vou fazer isso aqui, gente. Vou vir com ela até aqui, ó. Deixa um espacinho. Vai sobrar mais ou menos um centímetro aqui. E ela vai fazer isso aqui, ó. Essa ponta, ó. Tá vendo? Tá dando pra ver bem, né? Então sobrou um espacinho ali. Quem quiser pode ir vincando lá no ferro. Ou só fazer assim, ó. E já vai ficar bem... Bem já... Vai ficar bem assentadinho ali. Vem com essa ponta. Ó. Faço isso. Joga ela aqui em cima. E vou ajeitando. Vem com essa aqui, ó. E faço isso aqui. Olha aí, gente. Como que fica. Olha aí. Aí ficou assim, né, gente? Com essa parte da estampa aqui, ó. Predominando. Tá vendo? Se eu quiser a estampa que fique aqui, aí eu faço ao contrário. Eu vou fazer pra vocês verem, tá? Aí você coloca pra cima a parte que você quer que predomina. Aí eu venho aqui e faço a mesma coisa. Ó, eu deixo ali sobrando mais ou menos um centímetro. Ajeito aqui, ó. Tá vendo? E venho aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Ó. Tá? Aí você decide aí qual que você acha melhor. Ó. Aí a parte que é da estampa ficou aqui aparecendo aqui, ó. O que vocês acham, gente? Os dois lados ficaram legais, né? Ó, e a parte aqui fica... E a parte de trás fica aqui, ó. Da estampa. Tá vendo? Mas a parte de trás vai ficar na parede e ela nem vai aparecer, né? Então eu vou decidir aqui qual lado que eu vou deixar. Porque eu gostei dos dois, gente. Eu gostei dos dois jeitos. Pra vocês entenderam, então, né? Acho que eu vou deixar aqui, ó. Então, vou deixar essa parte da estampa pra cima. Aí eu venho com esse lado aqui, ó. E ponho aqui, ó. Tá vendo? Deixando mais ou menos um centímetro aqui. Ajeito bem aqui a pontinha. Ó. E já posso aqui vincando com a mão mesmo, ó. Que ele já vinca direitinho. Jogo essa outra ponta pra cima. Ó. Só ir vincando aqui com a mão ele já vai ajeitando. E a outra ponta eu jogo aqui por cima. Tá vendo? E vai ficar dessa forma aqui. Agora eu vou lá na máquina passar o costuro aqui. Pezinho de máquina aqui fechando. Aqui eu já posso vir com ela aqui, ó. E fechar aqui também, ó. Tá? Então vamos lá pra vocês verem. Mas antes você pode prender aqui com o grampinho, ó. Pra facilitar, tá bom? Aí a gente vai costurar lá e já vou mostrar pra vocês. Então vamos passar a costurinha aí, pezinho de máquina, tá? Quando chegar nessa parte aqui, gente, da pontinha, você deixa a agulha abaixada. Vira. Não precisa chegar até o finalzinho aqui, não. Porque ele é bem duro e não precisa costurar até o final, tá? Ó. Costura um pouquinho e aí sobe. E olha aí, gente, como que ficou uma peça rápida, fácil, né? Do jeito que a gente gosta, né? E bem útil também. Agora eu quero fazer aqui, ó. Quero colocar esse botãozinho aqui de tesourinha. Deixa eu mostrar aqui de perto pra vocês. Tá meio escuro aqui, gente. Porque o tempo fechou pra chover. Aí escureceu tudo. Olha, é um botão de tesourinha, tá vendo? Aí eu vou tirar com estilete essa parte aqui, né? Olha aí, eu tirei, tá vendo? A parte do ganchinho. Aí eu vou passar, vou colar aqui, ó. Aí é opcional. Você cola o que você quiser aqui, ó. Pra dar um destaque bem legal, né? Aí eu vou colar com a cola pega mil. Quem quiser pode fazer um lacinho, pode fazer o que você quiser ali. Vou colocar uma colinha aqui, ó. Pega mil. Pode ser cola quente também, se você não tiver pega mil. E eu vou colar aqui, ó. Olha que bonitinho, gente. Que ficou. Tá dando pra ver bem, né? Olha que legal. Vou deixar secar um pouquinho aqui pra colocar as tesouras. Agora vamos colocar nossas tesouras, né? Ó, cabe três tesouras aqui grandes, olha. Tesouras grandes aqui, tá vendo, ó. Um bolsinho pra cada uma delas, né? Olha que legal. Aqui na última parte eu vou colocar também, né? Mas vai tampar um pouquinho ali a minha tesourinha, mas... Se eu às vezes eu não for colocar, vai aparecer mais a tesourinha. E olha aí, gente. Que legal. Agora eu vou pendurar aqui do lado aqui desse organizador pra ficar combinando, né? E ficou muito legal. Acabei todas as minhas tesouras. Eu espero muito aí que você tenha gostado dessa peça rápida, fácil, sem molde, né? E que a gente usa bastante aí no nosso ateliê. Então, espero que vocês tenham gostado. Mas eu acho que eu vou tirar essa daqui, gente, ó. Pra ficar aparecendo a minha tesourinha aqui, ó. Que legal. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa peça de hoje. Deixa aí nos comentários pra eu saber. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!